Agora eu vou chamar a Cintia Lima com a reportagem sobre esse estudante de 19 anos que saiu de casa para ir para o cursinho e não voltou mais. Daqui a pouco nós vamos estar aqui com o Bruno Gatti, que é o irmão do Denis Gatti, esse rapaz que desapareceu, e também a Silvia Gatti, a mãe do Denis. Ele sumiu pelo celular dele, veio uma mensagem que já já eles revelam aqui para vocês qual é e até agora nenhum sinal desse rapaz. Vamos com a Cintia Lima. O desaparecimento do estudante Denis Gatti, de 19 anos, vem sendo um grande mistério, não só para a família, como também para a polícia. Ele desapareceu na última segunda-feira, dia 18 de março. Por volta das 6 horas da tarde, ele foi levado até o metrô Sacomã, que fica bem próximo aqui ao prédio onde a família mora. A mãe o levou e por volta das 7 horas da noite, uma hora depois, ela recebeu uma mensagem no celular. Uma mensagem até certo ponto inusitada, intrigante, curiosa. Daqui a pouquinho vocês vão saber o conteúdo dessa mensagem. E foi o último contato de Denis com a família. De lá para cá, mais nada, nenhuma informação. Ele não chegou ao seu destino, que era o cursinho ali próximo à estação Ana Rosa. A família está desesperada. Além de ter recorrido à polícia, também recorreu às redes sociais. Portanto, se você tiver qualquer informação, avise a polícia. E a partir de agora, acompanhe os detalhes da história. Parte da família está aqui, né? Que é a dona Sílvia, o Bruno, que é o irmão. Por que eu digo parte? Porque o seu pai, o seu marido, ele também já está na rua, atendendo as pessoas que ligam e tentam dar alguma informação. Então, quer dizer, a família está dividida e tem sua mãezinha que está descansando no quarto do lado, que é a avó do Denis, eu imagino que tão mal quanto vocês, né? Ah, sim. É porque ela era muito apegada e ele também era muito apegado a ela. Vó é vó, né? É, vó é vó. E mãe é mãe. Eu pedi muita ajuda através das redes sociais. Muitas pessoas retornaram. E agora a TV atinge um público grande. Então, se você estiver vendo alguém parecido com o Denis, eu posso dar qualquer informação, trazer ele pra gente. Pode trazer. E, Denis, se você estiver vendo, eu deixo você ganhar de mim no videogame, a gente vai... Eu estou aqui, cara. Dona Sílvia, senta aqui. O apelo está sendo feito, a foto do Denis colocada o tempo todo no ar. A gente sabe, vai ter sim um retorno. Quem está assistindo tem coração, sente, vai ver o Denis. Vamos lá, Bruno. E aqui no corredor a gente vai mostrar um pouquinho da rotina desses dois irmãos, que agora, segundo o Bruno, vai deixar o Denis ganhar no videogame. Aqui é o quartinho dos dois. Gostoso. A gente percebe que a diferença de idade é tão pequenininha. São quatro anos. Hoje o Bruno com 23, o Denis com 19. Então, assim, dividir o mesmo quarto é muito bom com o irmão. Quem é palmeirense? Você? Sou eu, mas ele é meio santista e gosta de me alfinetar um pouco, mas eu sei que ele gosta um pouquinho. Vamos mostrar um pouquinho? Aquele lado do armário é o do Denis, né, Bruno? Vai lá, querido. Por que a gente está mostrando? Sony, público do Atarde é sua. Seu irmão não levou nenhuma mochila. Nada. Nada. A gente pensou, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi acessar o histórico das coisas dele e até... Olha o armário, pode abrir aqui um minutinho para a gente? Olha aqui. Ai, super organizado, olha, o telefone toca o tempo todo, porque é gente que liga, que pode dar informação, por isso que o telefone não sai do gancho, viu? E aqui, olha, nossa, super organizado. É caderno do cursinho, que ele já ia levar no cursinho. A gente até olhou o caderno para ver se tinha alguma mensagem. Não tem nada. Não tem nada, não tem nada. As informações que a gente tem indicam que ele está só com a outra mochila que ele tem. Aqui ficou praticamente o seu local nesses dias, né, Bruno? Quer dizer, separando fotos do seu irmão, contando com a ajuda de todo mundo. E vale ressaltar, nos dois dias em que o celular funcionou, a polícia já tem informação, segundo as herbes, que são as antenas, as torres que captam esse sinal, de que o Denis estava por aqui. Quer dizer, na redondeza mesmo, ele não foi para muito longe, enquanto o celular funcionava, depois ele parou de funcionar. Do prédio até o metrô, são praticamente dois quarteirões. Mesmo assim, a Silvia fez questão de levar o Denis na segunda-feira até o metrô, né, Silvia? Mesmo sendo pertinho, porque quer queira, quer não, hoje todo lugar é violento, não tem bairro que a gente possa escolher, mas aqui tem sim, tem uns agravantes. A gente vai fazer esse trajeto, Sônia, olha, com a foto do Denis aqui, nas minhas mãos. Ao longo do trajeto, né, Bruno, a gente tem essas fotos, porque é impressionante o bairro inteiro se mobilizando, inteiro. Tirando as redes sociais, os canais de TV, os sites, todos os amigos aqui da família, o tempo todo, gente chegando no apartamento, todo mundo, os comerciantes conversando. E tem informações de que o Denis foi visto, depois de segunda-feira, aqui próximo. Foi, é, pelas análises de rastreamento, até da tecnologia Herb lá do celular, dizem que ele está muito próximo e fica zanzando por aqui em volta, a gente não sabe o horário direito, mas ele está aqui perto, ele não está saindo daqui de perto da gente, parece. E aqui, olha, o metrô é aqui? Não, aqui é o terminal. Terminal, né, lá do outro lado. Aí ele faz ligação para o metrô, quem vem de ônibus para lá. Veja aquela passarela ali e faz ligação para o metrô, que é onde você deixou. Não, eu deixei ele e nós vamos seguir em frente. Aqui é uma linha reta. Uma linha reta, já estamos no metrô. Tem ponto de ônibus ao longo desse trajeto. Os cartazes foram colados? Foram colados, sim. Foram colocados durante todo o trajeto. Às vezes tem pessoa que acaba retirando e a gente tem que ficar colocando de volta. Aqui vocês colocaram algum? Foi comentado. Se de repente alguém viu, a gente não sabe. Dá licença, só um minutinho, querida. A gente está procurando o Denis, eu acho que você deve saber. Está ali com o cartaz. Nada, alguém passou aqui, chegou a dizer se viu o Denis, não. Você tem dois cartazes. Importante, né? Porque está pertinho da casa dele, pertinho do metrô, mas nenhuma informação... Mas que bom, obrigada, viu? É importante que os comerciantes colaborem, possam colar também o cartaz. A fotinho dele está o tempo todo na nossa matéria também, para ter informação. Olá, tudo bom? Aqui também tem uns comércios que ficam bem fechados, né? Aqui a noite é meio deserto. Não é tão perigoso assim. Não, não, não é. É um comércio aqui perto, vocês viram? Esse cartaz, não. Chegaram a ver? Estava ali no ponto de olho do senhor. Mas ninguém viu deles, porque assim, aqui é o irmão, a mãe. Eles moram aqui pertinho, está desde segunda-feira desaparecido. E é um menino fácil de a gente reconhecer, né? Ele tem características marcantes. Não, mas por aqui não. Vocês não viram? De jeito nenhum. Já foram lá na favela do Heliópolis? Procuraram, acho que em tudo quanto é lugar, ó. Está lá? Para onde é a estação? É aqui? Então vamos lá. Agora, ó, chegando na estação Sacomã, a gente está mostrando foto também. Aqui a gente vê muito, muito próximo da casa. Embora a senhora tenha trazido o seu filho de carro, deixou exatamente aqui. Não, eu vim a pé com ele. Ah, você veio a pé? Eu vim a pé com ele. Eu vim caminhando com ele aqui, porque é pertinho. Aí, ó, deixa eu mostrar até aquela visão que a senhora teve. Vem um pouquinho para cá, ó. Deixou ele a pé, ele entra aqui normal. Entrei. Eu entrei. Vai ali para a esquerda. Vou para a direita, desço com ele, ele passa pela catraca e desce as escadas rolantes. Pronto. Bem, andando bonitinho. Ah, normal. Nada que pudesse assim eu voltar e falar, volta, não vai, não vai para lá. Nada que coração de mãe pudesse sentir, estava tudo normal. Eu não senti nada de diferente nele. Para que lugares ele foi? Tudo isso, acabar, deixar um pouco de lado, se possível, a burocracia, para tentar elucidar, encontrar, terminar com esse mistério, com a agonia dessa família e o principal da gente estar aqui. Para encontrar esse lindo jovem, o Denis, saudável, feliz, cheio de sonhos, de futuro e que com certeza deve estar com medo de alguma coisa, uma situação que está impossibilitando a volta dele, porque é amado pela família. Com certeza ele é. Né, queridos? A gente vai voltar, vai se reunir para mostrar esse encontro bonito, eu tenho certeza. Sônia Abrão, agora é com você. Pois é, né, vocês estão vendo a foto aí do Denis, marca bem a fisionomia, ele não é difícil de identificar, como o Lodelo estava falando e daqui a pouco ele dá mais detalhes para a gente. A Silvia mãe está aqui conosco e o Bruno irmão também. Já já a gente vai para lá conversar com eles, tá? Obrigado.